Olá sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal hoje estou no Vale do Sereno ou Vila da Serra situado em Nova Lima um dos melhores bairros para se morar à frente vemos a torre Pémonte também conhecida como torre Alta Vila é uma estrutura turística que compõe o centro comercial Alta Vila Crescenta inaugurado em 2005 nas divisas do município de Nova Lima e Belo Horizonte sua altura total é de 101 metros mas o que ressalta a torre é sua localização no topo maciço montanhoso A frente também avistamos o maior prédio de Minas Gerais o Concórdia Corporate Além de ser o maior prédio de Minas Gerais o edifício Concórdia Corporate também é o maior prédio do Brasil construído em estrutura metálica localizado aqui no Vale do Sereno possui 43 andares de Minas Gerais o que é o maior prédio do Brasil e a sua localização no topo maciço montanhoso e o maior prédio do Brasil e a sua localização no topo maciço montanhoso e o maior prédio do Brasil O Rio da Vila da Serra foi fundado em 1982 com o objetivo de se tornar uma região residencial de alto padrão na região metropolitana de Belo Horizonte Nova Lima no início provavelmente poucas pessoas imaginariam que a região poderia crescer tanto essa evolução foi acelerada pela sua localização ao lado do bairro Belvedere uma das regiões nobre de Belo Horizonte Por volta do ano 2000 o espaço se tornou ainda mais atrativo para as pessoas que aproveitaram a oportunidade para investir abrindo comércios locais Por volta de 2006 a parte comercial teve uma aceleração no seu desenvolvimento e a Alamedos Canemaya com suas vias largas e arborizada logo se destacou-se e tornou-se a queridinha dos estabelecimentos comerciais de diversos setores Por volta do ano 2000 o espaço se tornou-se a queridinha dos estabelecimentos comerciais de diversos setores Por volta do ano 2000 o espaço se tornou-se a queridinha dos estabelecimentos comerciais de diversos setores Por volta do ano 2000 o espaço se tornou-se a queridinha dos estabelecimentos comerciais de diversos setores Nouro tv Nouro Nouro NoICK Nouro 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 através das regiões�� RPM Nouro Nouro 02 Nouro Nouro Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí